Ó, a gente vai ver gameplay da igreja, da cabana, luta com os ganados, agora são 12 minutos aí, ó, e esse é o editor associado aí, tá, com os dois comentando aí, ó, puja da igreja. Então eles vão fugir, ó, no stealth aqui, ó, vamos até voltar um pouquinho, ó, capítulo 5, começa na igreja, eu não vi o aparelho de fazer o puzzle, porque ele ficaria bem onde o Leon tá aqui, ó, tá vendo? Pode estar em outro lugar, né, mas... Ó, aí eles, a missão aqui é fugir da igreja, né, e aí ele vai jogar a Ashley pra ela depois, acho que, puxar a escada, né, vamos ver, eu não vi ainda. Ainda bem que os aldeões são surdos. Que não escutaram essa escada. Por que que vocês estão falando? Tá baixo o som? Ah, tá, não, tá embaixo, tá. Tá, aí tem uma partezinha no andar de cima, né, da igreja, que legal isso. Ah, aí ele vai pular e vai dar, vai pegar lá no colo a primeira vez, tá muito alto. Não, é a voz do Nick, ele não pode falar, mas é ele, é ele, é ele. Aí ela, acho que ela olhou e falou assim, caralho, é alto! Aí ele falou, não, pode deixar, eu te seguro. Obrigada, Antigo, Caçador, Mônio 4, lança dia 24 de março, faça aniversário dia 29, vão me dar ele de presente. Pretende jogar o 4 no PS5 ou PC, no PS5. Obrigada, Antigo, e parabéns pelo seu presente de aniversário, vai arrasar. Olha lá. Confie em mim, ele fala. Olha lá, Hannigan. Ele fala, ah, eu tô com ela, tô com o alvo, né. Lá, beleza, entendido. Ela tá bem? Sim, muito bem. Vou mandar um helicóptero o mais rápido possível. Vou te mandar as coordenadas pro ponto de extração. E cuidado pra não acontecer nada com ela, hein, porque eles usam codinomes, né. O dela é Baby Eagle, né, que é tipo águiazinha, né. Se eu não me engano, o símbolo do presidente é uma águia, né, o símbolo do presidente americano não é uma águia, gente. Ô, isso é fonte, vozes da minha cabeça. Ah, quero agradecer o Anderson pelo superchat. Mãe, queria muito terminar de ver o vídeo, mas vou ter que sair com o namorado, deixando mimo aqui o like. Obrigada, vai aproveitar a sexta, Anderson, depois você assiste a gravação. Obrigada, Vitor. Se o Leon não mandar um hasta luego na batalha contra o Vitores, nem quero. É, é uma águia, então faz sentido, né, a filha do presidente ser uma águia, bebê, né. Aí falou, ah, entendido. E falou, e, bora. Eu não percebi o que ela falou depois. O tempo tá piorando, ela fala. Então, ó, rápido, porque o tempo tá piorando. Aí, aqui, o mapa, né, ó, tem vários detalhes do mapa aqui. Ó, a igreja aqui. Quarry, gente, eu não lembro o que significa quarry. Ó, a casa do Vitores aqui, ó, na esquerda. Ó, tem uns indicativos de munição. Eu acho que é porque você já passou por aqui, né. Então, tipo, fica... Onde você deixou item, ó. Peraí. Aqui é onde, tipo, você enfrenta o... É o gigante, né. Ele deve ter ficado aqui. Quarry é mina. É. Obrigada, Sasha. É... Aí, tipo, tá vendo onde ele passou e ficou munição? Ficou marcado aqui, ó. Aqui, o símbolo do mercador. Da... Máquina de escrever. Olha. Vamos lá. É pedreira, né, Renan? Isso, pedreira. Tem o jogo lá, o The Quarry, inclusive, né. Ó, lá, o ponto de extração. Tinha um file ali. Bauzinho. Ah! Ó lá, gente, o broche. Olha o broche aí. Olha o brochezinho. Elegant headdress. Tá igualzinho. Eles fizeram igualzinho. Muito bom. Parabéns. Leon e Ashley sort of just talking about, like, hey, we need to get out of here. Ó lá, o negócio dos medalhões. Ó lá, destrua os emblemas. Local. Igreja. Recompensa. Dois spinel. Progresso. Zero de dois. Essas são as sidequests. Esses gêmeos traidores não deveriam ser permitidos descansar em paz por se juntar àquele culto maligno. Alguém, qualquer um, poderia destruir os emblemas gravados naquelas tumbas. Essas são as sidequests, gente, do jogo, né? Obrigada, Elder. Nesse jogo que pode te surpreender... O que pode te surpreender e decepcionar? Ah, Elder... Cara... Assim, eu acho que a fidelidade vai me surpreender, dados os últimos dois remakes. e decepcionar se eles resolverem ficar cortando coisa. Uma coisa que eu fiquei meio preocupada é que eles falaram que a Ashley vai ser mais séria. Eu não quero que ela vire uma porta, sabe? Eu não quero que ela vire uma Ellie também. É normal na situação em que ela está ela ficar com medo, ela ter alguns momentos de medo, sabe? Ela gritar. Porra! Sabe? E aí, quando ficam falando Ah, ela vai ser mais séria. O que é que é ser mais sério? Sabe? Tá, e aí vamos lá. Ah lá, o botão, né? Isso aí tem no 2 Remake, né? também, quando você fica segurando para poder tirar um negócio do caminho. Ela falou alguma coisa de não pegar resfriado. Desfriado. Se afaste. Eu já adorei isso aqui. Eu já adorei esse stealth. Eu já adorei o stealth. Obrigada, Roberto! Muito obrigada por se tornar membro. Bem-vindo à família. Filho, eu não consigo levantar o braço para dar o soquinho. Beleza. Gostei desse stealth aqui. Gostei. Vem! É uma coisa do Wait, follow me. Só que agora ele fala diferente. Ele fala para trás. Tipo, vai para trás. E depois ele fala Chega mais. Pode vir. Então, é... Em vez de espera e me siga, ele só mudou o contexto da coisa. Mas é a mesma coisa. Aí ela falou assim Qual é o problema com essas pessoas? O que tem de errado com essas pessoas? Ih, olha lá. Ele tentando levar ela. E ela mandou um help ali, ó. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Obrigada, Vitor. Será que ela vai me mandar um Are you pervert? Ah, de repente em algum momento talvez tenha algum momentinho que sim porque, por exemplo, tem a cena agora teve a cena da da janela, né? Ela pulando ele pulando da janela e mandando ela pular que ele segura que é uma referência ao jogo clássico. Então, talvez em algum momento talvez pro Luiz, né? Já que tem aquele momento das ballistics no jogo original eles resolvam substituir pela parte do Oh, you pervert! O Lyre falou que ela tá menos escandalosa. Eu estaria berrando rezando enquanto tem um ganado me levando pra longe da única pessoa que pode me salvar. Por isso que me preocupa esse negócio de estar séria demais. Gente, a Ashley gritando é dar senso de urgência. Se ela fica só me ajuda help me socorro Lyon Lyon estão me levando me solta que medo você vai ficar? Se fosse a lotaria seu bosta do caralho e você me solta Lyon pela morte de Deus faz alguma coisa não vai fazer nada não porra eu estaria assim sabe? e é legal que ela fica batendo nele para tentar soltar não, ela não está robótica está legal mas assim gente o pessoal fala parra ela grita muito escandalosa mas é óbvio é óbvio eu estaria chorando gritando berrando acabando com toda a garganta que eu tenho entendeu? microfone indo com Deus mas não é gente o antigo caçador falou tá muito bonito e o help tá delicado é só tá tipo socorro socorro e tipo batendo nele né ó ele mandou ela ir pra trás ela já ia se agachando ele mandou ela ir pra trás isso é uma mecânica do clássico que é tipo ela vai se agachando você manda ela tomar alguma atitude e aí ela sai de perto dos inimigos ou ela vem atrás de você né só dela levantar e você apertar de novo tipo me siga ela já tipo come on daí ela já vai então beleza coitado do Leon apanhando pra caramba ai que delícia ajeita a maleta gente eu vou amar é Valéria falou qualquer um estaria berrando de medo cara qualquer um estaria se mijando inclusive o ganado vai sentir um quentinho sabe um quentinho escorrendo na roupa dele entendeu porque é verdade gente as pessoas ficam com medo e no medo acontece esse tipo de coisa tipo você você não vai ficar socorro Leon me ajude ó estão me levando ó querido esposo que disse que disse que disse que diz a carta entendeu obrigada tácio moni olha volta e olha abaixo olha volta e olha abaixo da barra de saúde o que acho que a gente já comentou isso a gente comentou na live anterior esse negócio do eles estão juntos ó ele se afasta ó ela se afasta ele mata o bicho no stealth ele aperta o follow me e ela junta ele de novo e na hora que tá levando ela tem o help ali ó ó lá tipo ajuda tá levando ela Antony perguntou se é a Nicole Tompkins eu não percebi se é ela mas pomba a Nicole Tompkins ela deve saber algum crime muito cabuloso da Capcom cara porque ela tá desde o 3 remake né assim gosto muito do trabalho da Nicole mas vamos dar outras oportunidades né gente pra dubladores mas pior que eu não duvido que seja ela tá gente gente brigada a todo mundo que tá virando membro do canal obrigada Vitor tamo junto bem vindo ah é legal que quando ele ele dá pra ele tirar a a Ashley do ganado dando uma facada no pescoço dele né você tá bento ele pergunta né você tá bento é eu não acho que seja a Nicole não cara mas se for assim gosto da voz dela só acho que pô né é legal ter também outras vozes também né olha lá o ganado com a plaga fora olha lá ah tá ó esses são ganados que o Leon não matou eles levantaram ah não não tá certo tá certo eu pensei que ia ser aquele lance de que se você não finalizar aí eles levantam com a a plaga fora mas aí então é igual o original mesmo é flash grenade continua sendo efetiva contra ó lá esse é o puzzle zinho dos gêmeos lá é você fazer a sidequestzinha e ganhar um spinal spinel ah tem os ovinhos só que agora no ninho tem um ovo não tem uma granada entendeu eles resolveram mudar Manoel falou Moni agora tem como guardar item tipo baú a gente vai chegar aí Manoel a gente vai chegar aí obrigada pelo superchat o cara tipo falou alguma coisa falou ah não me pergunte enfim não vou ficar voltando pra ver o comentário não gente eu tô maluca ou é a voz do duque minha teoria é aquela que eu falei lá no começo lembra quando ele falou assim um antigo amigo meu eu dizia isso sabe quando você você quer contar alguma coisa de alguém só que você fala que foi seu amigo que você quer contar um negócio de você mas você fala que aquele seu amigo então eu tenho um amigo que ele ele tá com um problema aham um amigo sei sabe então tô brincando Antônio eu sei que reaproveitaram o dublador mas eu tô zoando pô assim beleza eu gosto da voz do duque e gosto da voz eu gosto muito da voz do duque mas não poderia sei lá se não for a mesma pessoa ou eles estão fazendo essa zoeira ou eles estão fazendo essa zoeira tipo o mercador sobreviveu e agora está lá no leste europeu sabe mas não faz sentido cara acho que foi de propósito disse o Gustavo sim eles fazem isso de propósito enfim ai ai o lobo falou fizeram um pacotão com dubladores pra pagar menos o Magic falou avisa quando for piada quase acreditei que o duque era o mercador não gente não tô falando isso é uma piada que eu falei na época do village eu falei e se o duque for o mercador e vem com essa história de que um amigo meu dizia isso amigo sei sei pois diga ao seu amigo diga ao seu amigo quando você quer pedir um conselho pra você mas você fala que é seu amigo sabe então e assim eles vão criar ai meu Deus do céu agora vai vir um monte desses vídeos de teoria duque e mercador são a mesma pessoa confirmado duque e mercador são a mesma pessoa porque o duque ele tá com umas roupas muito antigas no village não faz sentido ele ser o mercador entendeu não pode ser a mesma pessoa mas pode esperar que vai ter esse tipo de vídeo confirmado duque e mercador são a mesma pessoa vocês vão lembrar disso e eu quero que quando vocês verem esse tipo de vídeo vocês falem assim pois é pois é estávamos comentando sobre isso meses antes do lançamento do jogo então eu nunca falei que são a mesma pessoa eu falei que vai ter vídeo colocando isso que são a mesma pessoa a Larissa e vamos de clickbait por uns dois anos seguidos pois é exatamente é isso ai ai vocês vão fazer assim ai ele falou ah você você cumpriu o pedido muito bem né por causa da missãozinha que a gente acabou de fazer tem algo novo acho que quando você completa esses negócios acho que também além de você receber os dois a recompensa talvez abra coisas novas né na loja pode ser não sei cara eu amei essa bancadinha dele eu achei muito legal essa bancadinha dele a gente já tinha visto né no showcase mas cara gente vai ter muita muita teoria de que a culpa de que de que de que a culpa de que o mercador e o Duke são a mesma pessoa muito vai ter muito vai ter um confirmado bem grandão na thumb esse tipo de coisa assim tá ainda mais que ele esconde o rosto né não tem como saber essa chave da insígnia eu acho que você pode abrir lugares opcionais com ela entendeu eu acho que não é item chave é um item que é uma chave mas não é um item chave porque você necessita dele para fechar o jogo entendeu pra você zerar é como se você comprasse um lockpick para abrir certas portas digamos assim as armas ó você compra a receita para você fazer granada flash flechas e as minas né que você gruda minas anexáveis e isso também é do village né que você pode comprar a receita para fazer munição e tudo mais aí ele falando tipo ah uma ótima escolha legal o Anderson falou mas aí a chave está em vender não entendi ah tá tá entendi entendi o que você quis dizer agora mas às vezes é uma chave que você não vai usar mais ou é simplesmente uma chave que não é para abrir nada é só um item é um item de tesouro mesmo ou uma chave que já tipo já deu o que tinha que dar você pode vender entendeu pode ser também vira um tesouro depois porque ela é de prata né entendi agora o que você quis dizer ai que delícia eu amei cara que delícia muito bom ele arrumando ah lá ele fazendo aí ele faz um assim com a mão muito bom muito bom muito bom quando você gasta dinheiro com ele gente vou começar a fazer isso quando vocês mandarem superchat o médico falou o mercador tá repetindo muita frase do original muito bom sim eu gostei disso também eu gostei vou enganar do capitalista red9 ó ele tá com a red9 com a handgun normal TMP linda maravilhosa sem defeitos a shotgun né que é padrão né e um rifle e aqui é uma mira né aqui tem uma mirazinha a faca né que ó tem a sua barrinha aqui ó tanto essa quanto essa ó tem uma barra essa daqui deve ser mais rápida de de ter uma durabilidade melhor né menor né e essa uma durabilidade maior né talvez essas aqui quebrem você não possa fazer nada com elas e essa daqui você conserta né eu queria ver mais ele não mexe mais no inventário só mexe só pra colocar red9 só ó legal aí ele vai pegar mais uma missãozinha obrigada tô is that all stranger ai gente minha mãe entendia is it all stranger ó e aqui a gente tem mais uma site quest preciso que alguém se livre do cachorro selvagem que está rondando o vilarejo que está perambulando pelo vilarejo será fácil de ver não é como os cães normais e aí o pedido ou seja tipo o pedido ali é que derrote a grande ameaça aí tem a área onde isso tá acontecendo né que é na na casa do chefe da vila e a recompensa oito spinel né spinal spinel é o alfa falou essa mira que tá aí pode ser o laser da handgun é tipo ou a mira deve ser a mira da handgun é ou tipo ou scope sabe essas coisas assim mas é coisas que você anexa na arma né obrigada vitor e esse bíceps do leon leon tá parudo tá delicinha vamos lá vamos continuar aqui é da sniper disse o corre o diabo é eu acho que faz mais sentido ser da sniper mesmo né pra aumentar a mira porque no próprio village tem isso né que você pode aumentar só que não é um equipamento a mais né era um negócio que você fazia um upgrade se eu não me engano não sei faz tanto tempo que eu joguei o village a última vez eu joguei agora mas recentemente né enfim mas é faz mais sentido mesmo ser da sniper então ó falou que o cara falou que você tem que ficar de olho no cenário por esses panfletos azuis porque eles indicam as sidequests obrigada Guilherme imagina se a capa está escondendo Paul Mercier mas quando lançaram o mercador está com a voz original seria legal né e seria uma homenagem também ao mercador original né de ser o mesmo dublador pô seria muito legal se fosse o Paul Mercier é verdade Guilherme mas acho difícil não sei se o Paul Mercier ainda dubla até porque hoje em dia a Capcom pega dubladores de Union que eles falam né valeu Guilherme valeu Guilherme cara a Ashley tá falando uns negócios que não deu pra entender porque o cara tá falando por cima eu só consegui lembrar do Nossa Joel da Ellie Nossa Joel aí o pau torando de novo lembrando que vai ter como passar esse trecho da vila todo no stealth é cara isso foi intenso a voz da ganada também ficou bem fiel né ao ao da do jogo original também né O Lex falou essa chuva está mais está tão poluída mas tem uma hora que a Hunnigan fala pra ele que o tempo tá piorando né então assim realmente a chuva torrencial né e eu acho que é de propósito pra você não conseguir enxergar direito porque vai ter como você isso deve ser até troféu é passar a parte da vila no stealth eu ia comentar sobre a chuva eu sei que tem muita conversa sobre raingate raingate eu concordo eu acho que pode ser ajustado um pouco isso sentiu intencionalmente como intencionalmente obfuscando o ambiente e adiciona a tensão como você não vê o que você está atrapalhando ele está falando inclusive disso agora na chuva ele falou que a chuva pode ser intencional que ele acha que seja intencional para você não saber você não vê totalmente com tanta clareza assim até porque vai ter como passar o trecho da vila em stealth e vai ficar muito mais difícil com essa chuva torrencial e aí ele falou e eu concordo porque o outro cara falou pô tá chuva pra caralho aí ele falou concordo tá bem tá muita chuva mesmo mas é proposital olha lá o quadro do do saddler aí a casa do bitores né ali é o quarto inclusive né aquele quarto aqui ó ó tá vendo essa escrivaninha aqui ó no separate ways a gente vê a Ada andando em volta dessa escrivaninha além do o incubate o incubate tá vamos lá não consegui ver o quadro do bitores ali tem um quadro do bitores na casa dele não era ali que era pra ter um quadro dele ou é só do saddler que tem eu tô tô doida a janela não tá quebrada mas é depois a cena da Ada pô é assim ele entra na casa do bitores aí ele encontra o bitores aí você quando você volta no quarto aí a Ada atira e ele pula pela janela ah é porque a porta ah tá beleza eles vão tipo por um alçapão caraca eu levei um susto com essa coruja velho obrigada Victor você acha que pro PS4 base o game vai tá feio não acho que vai tá feio eu só acho que vai parecer que tá pegando fogo tá levantando voo né porque é PS4 né gente PS4 ele faz isso esses dias eu fui ligar o PS4 pra jogar a gente ia fazer live do Man of Madden aí eu fui testar o Man of Madden no PS4 cara vocês não iam ouvir nada falei vai ter que ser no PS5 se for pra fazer live vai ter que ser no PS5 tava muito barulhento obrigada Iago bem vindo à família filho obrigada nossa que bagunça bitores isso é o quarto da bagunça né é o sótão aí cortaram a cutscene provavelmente do bitores aparecendo provavelmente tá lá no embargo não mostrar a cena do bitores aparecendo obrigada Marcos eu lembro de acessar o site do database há cerca de 11 anos fico tão feliz de te ver aqui de novo Moni Moni avaliando o gameplay de mais um residente voltou um novo por favor nunca pare ai eu tentarei nunca parar Marcos obrigada ele não levantou outro braço tá doendo gente olha lá o cachorro nossa olha o tamanho da plaga que sai nas costas dele ele fica parecendo um escorpião e o cara falou exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar parece um rabo de um escorpião o cara acabou de falar falou agora agorainha e eu acho que ele quis dizer que tipo não é difícil de perceber por causa dos olhos vermelhos né que tava lá no file olha ele falou o cara acabou de falar que não é o mesmo cachorro que você consegue resgatar no jogo original que ele está a princípio ele tá morto ele disse aqui que a princípio aquele doguinho lá do começo do jogo porque lembra que apareceu na IGN lá na época do showcase um cachorro morto no chão mas eu acho que ele vai aparecer eu acho que a Capcom tá fazendo de propósito pra gente ficar revoltados e gerar conteúdo nas redes sociais ou seja tá vivo exatamente do obrigado Scream Moni o Resident Evil 4 clássico apareceu na minha conta da Steam sendo que eu não comprei o jogo deve me preocupar ou ficar feliz como assim ah ué mas mesmo que só se alguém compra na sua conta porque mesmo que alguém tivesse te mandado de presente ia até aparecer pra você aceitar né ó louco muito obrigada pelo superchat ele só falou não confunda os dog tá um dog é um dog e o outro dog é o outro dog e vice-versa já diria o poeta aí a parte da fazenda né aí que tem aqueles celeiros e tal e ó a Ashley tá pra trás ó ela tá ó tá vendo o símbolo dela aqui ó ó ó o Jojo falou que não reclamaria de ter um jogo na conta é a não ser também que você compartilha a conta com alguém tipo alguém compartilha uma conta com você e aí essa pessoa tem o Resident Evil 4 ou comprou recentemente daí vai aparecer na tua biblioteca acho que desvendei o mistério ó lá ó é destrua os medalhões azuis gente um de cinco minha minha cabeçona tá na frente calma aí ó destrua os medalhões azuis um de cinco aí eu não sei se é um de cinco só nessa região né aí eu não não sabo dizer ali tem mais uma área de mercador e aí ó indo pra cabana tá bem fiel mas o caminho tá meio diferente ó lá o Luiz chamando ah essa é a cena no trailer que eles apareciam correndo na chuva eles indo pra cabana ah e ela só tá cansada na foto eu falei será que ela tá passando mal já por causa da plaga não ela só tava cansada pobre obrigada Victor pelo menos no remake o Leon é sem Parkinson então eu falei isso na live passada é eu eu acho a mira do Resident Evil 4 do Resident Evil 4 original a mira mais realista de todos os jogos que eu já joguei na minha vida então justamente porque ele treme porque é difícil mesmo você segurar um revólver gente ainda mais com a pressão de que você não pode deixar a filha do presidente morrer vamos lá tá pobre ah ele falou alguma coisa de senhorita mesmo eu quero que você me chame de Ashley tá o nome é Ashley ah tô vendo que você encontrou a sua senhorita perdida né tava desaparecida ela tem nome tá e é Ashley e você é quem é você o que você tá fazendo aqui é o Nick é o Nick ele só não pode revelar ele só não pode revelar então assim ele fala né tipo ele já devem ter se encontrado ele deve ter mostrado a foto da Ashley pro Louis agora eles se reencontraram na cabana e ele pode tá achando que o Louis é um daqueles ganás tipo qual que é a tua cara que te meteu entendeu qual é vamos perceber se é a Nicole gente eu acho que não é a Nicole apesar que o dublador sabe mudar a voz mas eu acho que não é tem gente que tá achando que é ela e tem gente achando que não é eu não sei eu acho que não é mas eu tô com problema de ouvido gente então às vezes desde a época das químio vermelha meu ouvido não voltou ao normal então não sou capaz de opinar obrigada obrigada Tassio Moni tem que subir a barra de saúde com as três ervas a erva amarela ela serve pra você aumentar a barra já a vermelha com a verde pra você recuperar tudo que você já tem de barra disponível né eu amei gente ok it's game time o Alex montou por que que eu cortei o cabelo não cortei as quimioterapias derrubaram meu cabelo agora tá crescendo de novo tá agora vamos lá tipo stand your ground tipo assim resista né mantenha aí o teu proteja teu território sabe tá os barris né ó e sempre essas marcas amarelas né que é pra indicar o que que é empurrável né o que que é é interagível sabe objetos que você pode interagir ó os dois estão brigando ali ó não sei o que cala a boca Reni obrigada Moni é notável que a torre do centro vila nessa parte está derrubada será que aconteceu algo desastroso novo ah pode estar destruído desde sempre também né Reni Reni desculpa pode estar destruído desde sempre obrigada obrigada pelo superchat eu acho que esse zoom é aquela aquele negócio que estava no inventário é da sniper mesmo não sei quem tinha falado isso mas eu acho que eu não lembro quem foi gente desculpa que falou mas eu acho que é da sniper mesmo o Polonzo falou stand your ground no Brasil tanca aí é segura as pontas é tipo isso ó o item no inimigo ali ó ó lá o item brilhando ó tá vendo ali no chão ó aqui ó aí cacete de braço aqui ó aqui peraí ó ó aqui ó aqui é um item ó ó tá falando do cara da cabeça de boi ó aqui tem um item no chão ó ali ó ó ó o brilho aqui no corpo do cara ele passou pela pelo item apareceu o que que é né que é dinheiro ó ó e ó esse vídeo ele foi editado depois que eles lançaram o primeiro vídeo e as primeiras imagens tá porque ele falou assim é ouvir pessoas especulando que poderia ser um inimigo persistente um inimigo recorrente que fica te perseguindo então eles leram isso nas redes sociais né eles leram os comentários da galera e eles estão mencionando isso inclusive aqui nesse nesse vídeo obrigada paulo já cheguei no supremo chat boa noite money te adoro e o hype do 4 remake tá como tô bem curiosa tô bem curiosa a gente é resident evil né sempre vou ficar curiosa hypada preocupada e se eu reclamo é porque amo quando reclamo é porque amo ó o luiz pedindo ajuda faz alguma coisa ele falou ali faz alguma coisa tá ó lá ele passa pelos índices ó agora ele tá fazendo a limpa ó tá finalizando o inimigo então não são todos que você precisa finalizar alguns você já por exemplo acho que se você não estoura a cabeça aí você tem que você tem que finalizar talvez talvez a cabeça não estoura alguma coisa assim deve aparecer o comando do que você tem que finalizar no chão sabe o André falou se reclama é porque quero o bem exatamente gente obrigada Rafael os ganados não dissolvem que bom achava bizarro é porque antigamente gente era uma questão de carregamento né era isso aí era limitação de hardware né de os inimigos sumirem derreterem evaporarem tudo isso era era limitação de hardware né ó lá o cabeça de boi boi da cara preta é parece que o nome dele é o bruto né o bruto né mas eu vou chamar de boi da cara preta é isso obrigada tô ganado com cabeça de boi pra vingar as vacas que o povo matava no original ou vou matar o Leon por matar os boi tá quero ver você mexer nesse inventário Leon ó lá a máscara lembra da máscara que você coloca os negocinhos nela igualzinha do jogo clássico aí ó você pode colocar as ó lá os itens colocar as joias que isso aumenta né o valor dela porque ela sozinha vale 5 mil quando você coloca as três peças vale 24 mil ó passa a valer 24 mil e 700 tá vendo é o lobo falou esse negócio do inimigo sumir usavam como recurso pra esvaziar a limitada memória dos consoles na época a gente falava que era a faxineira do Resident Evil né nos clássicos porque você matava geral aí você saia da sala voltava tava tudo limpo mas claro sempre foi limitação né obrigada Regenerator boa noite Moni espero que durante o tempo que estivermos com a Ashley tenha bastante diálogo entre os dois não só reagindo ao cenário mas conversas mais pessoais eu também espero que sim viu Regenerator é sempre legal né e eu acho que isso aproxima também o o o jogador dos personagens né obrigada Gabriel já te disse pra tirar essa máscara obrigada pelos 29 meses eu quero ver o inventário de novo foi muito rápido ele tá passando muito rápido por esse muito rápido por esse inventário ele falou que acabou essa parte da do gameplay do gameplay aí aqui pra salvar ah olha lá o baúzinho dá pra você guardar suas armas é também isso obrigada toca muito obrigada obrigada por continuar sendo membro gente eu achei estranho sabia esse negócio de guardar porque assim acho que você não vai poder aumentar a maleta então né ela vai ter um tamanho definido né porque se for aumentar e ainda você puder guardar não sei não faz sentido né acho que eles tiraram o upgrade da maleta né a possibilidade de você aumentar ela né aí sim ah 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 peraí volta ai que terefeu eu vou você tmp não se magoe quando as pessoas dizem que você é péssima você é maravilhosa ah Cesar falou Moni a casa a janela a casa do Bitores não tá quebrada e pela lógica já era pro Leon ter passado por lá na parte da manhã essa parte é backtracking Pob e Ada ou ela não aparece nesse trecho ela vai aparecer em outro momento então ela não aparece ali também tem essa possibilidade também ai o Renan falou tmp a feia arrumadinha porque na verdade depois que você pega a Ashley você não passa mais na casa do Bitores você não passa mais na casa do Bitores com a Ashley não precisa passar entendeu no jogo e ele tá passando com a Ashley aí o Lucas falou que não tiraram a maleta ainda vai poder ser aumentada no showcase e mostra o mercador vendendo upgrade da maleta a não ser que agora eles tiraram né tipo dessa build da build do showcase pra agora pra essa nova você pode mudar a maleta tem tipos de maleta em que você aumenta a taxa a taxa de drop de recursos não foi aumentada a taxa de drop de recursos e a outra maleta do que ah e a outra aumenta aumenta a taxa de drop de munição de handgun então tem tipos diferentes de maleta mas eu acho que todas elas tem o mesmo tamanho e aí aqui você também pode pegar esse perk né que é 100% de recuperação de saúde pra todos os tipos de ovos e é um perk raro né que aí você põe ai peraí aí você põe ele pendurado aqui ó ó antes ó ó ele vai aparecer aqui ó e ela tem cor diferente as maletas não é igual a cor é igual eu acho deixa eu ver é é a cor acho que é a mesma não ela muda um pouco essa daqui parece que ela é mais escura tá vendo essa maleta parece que ela é mais escura é que eu achei que por ela tá selecionada ela tava em destaque ficava com uma cor diferente e aí você pode colocar esses perks também ó e tipo melhora os seus itens brigada bacatinho não tiraram porque essa maleta tá maior que a do showcase disse o bacatinho é que às vezes talvez seja de uma build pra outra também né gente será que não às vezes de uma build pra outra eles modificam também né o jogo né o chaveirinho de galinha que legal você poder mexer ó lá tem um negócio balançando ai que bonito isso aí ó